O comando da terceira companhia independente de Polícia Militar, Major Marcio, fala sobre apreensões importantes, prisões e várias ocorrências durante o final de semana, a partir da sexta-feira, Major. A polícia trabalhou muito. Com certeza, a gente fez uma abordagem em uma festa, né? E além de bebida, que é uma droga lícita, também estavam vendendo drogas ilícitas, como crack, cocaína e maconha, né? A gente fez o cerco no local, abordou o pessoal que estava naquela festa e no bar foram encontradas algumas drogas, né? Então, toda vez que tiver uma festa como essa, a polícia tem por obrigação ir ao local e fiscalizar, né? Então, a gente fez a nossa parte e o pessoal está aí respondendo à justiça pelo crime que compete a ele. Também houve apreensão de drogas, inclusive no terminal rodoviário. Uma pessoa com papelote de maconha, pelo menos 10 papelotes, foi apreendida aí. E também houve roubo aqui na zona rural. É, no tocante a essa apreensão de droga na rodoviária, né? São pessoas já conhecidas da polícia, né? Já é a terceira ou a quarta vez que essa pessoa pega droga, né? Se trata de menor, que além do crime análogo à trafa de droga também, a gente tem informações que participam de roubo, né? Crime análogo a roubo. Então, é pessoas que já são conhecidas da polícia, né? E que sempre a gente está abordando. A gente tem uns policiais que são dedicados, né? Que passam 24 horas abordando e conseguem aprender drogas, né? E chegar a essas pessoas. Quanto ao roubo na zona rural, vocês foram comunicados e foram ao local? Com certeza. A gente tem informações que as pessoas já sabiam, né? Da presença da arma. Chegou perguntando pela arma, né? A polícia foi ao local, entrou em diligência, mas não conseguiu prender os acusados. Que passam? Que passam? Que passam? Obrigado.